Quando Otávio leva Diná para casa, Théo aparece e agarra a ex-mulher. Otávio intervém e acaba brigando com Théo, que fica inconsciente. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo da novela A Virgem 15 e 20 de julho Segunda-feira, 15 de julho, Théo e Lisa ficam apavorados com o incidente. Ela estranha quando o namorado começa a falar como Alexandre. Guilmar é internada para uma cirurgia de apêndice. Diná confessa a Estela que não consegue tirar Otávio da cabeça. Tibério mostra ao mascarado reportagens antigas sobre o acidente dos pais dele, deixando-o nervoso. Otávio liga para a fazenda para falar com Diná. Alberto, conversando com Raul, sugere que tudo pode ser uma vingança de Alexandre. Raul não acredita. Terça-feira, 16 de julho, Raul comenta com Alberto que se suas suspeitas estiverem corretas, todos estão em perigo. Tibério leva o mascarado a uma foniatra. Kili diz que ele tem grandes chances de falar. Alberto ora por Alexandre e tem uma visão dele. O médico tenta convencê-lo a parar com suas maldades. Estela aparece e Alberto decide deixar a fazenda, deixando-a zangada e achando que ele não a ama mais. Quarta-feira, 17 de julho, Tato e Dudu chegam à fazenda e levam a moto que pertencia a Alexandre. Diná briga com Estela e decide voltar para o rio com Maroca, Pathy e Maria. Otávio tenta ajudar Carmen, oferecendo sociedade na locadora de Diná. Com Zeca, ele propõe gravar um disco. Diná continua recebendo flores todas as manhãs de Otávio, que a convida para ir a Itatiaia. Alexandre retorna ao Vale dos Suicidas. Quinta-feira, 18 de julho, Alberto vai à casa de Theo e Alexandre se manifesta. O médico começa a orar. Lisa desabafa com o mascarado. Carmen chega e Lisa comenta que o mascarado gosta de uma garota. Quando Otávio leva Diná para casa, Theo aparece e agarra a ex-mulher. Otávio intervém e acaba brigando com Theo, que fica inconsciente. Ele pede desculpas e vai embora. Otávio visita Alberto e conta o ocorrido. O médico sugere que seja influência de Alexandre. Mascarado mostra seu rosto a Tibério. Tato e Bia saem de moto, assustando o cavalo em que Dudu está montado, fazendo-o cair. Sexta-feira, 19 de julho, Diná aceita o convite de Otávio para viajar. Theo visita Pathy e se desculpa com Diná pelo incidente da noite anterior. Confessando que não se lembra de nada. Dudu liga para o pai e conta sobre o acidente e com a moto Alberto decide ir até lá. Ismael aparece na fazenda. Alberto e Estela fazem as pazes. Sábado, 20 de julho, Tibério desconversa quando Sininha sugere que gostaria de se casar com ele. Alexandre continua influenciando a vida de Theo. Otávio e Diná saem para passear de lancha. Mauro vê e conta a Theo, que vai atrás do casal e pede a Diná para pular para seu barco. Ela afirma a Otávio que acabou tudo entre eles. Theo diz a Mauro que Otávio não ficará com Diná. Mascarado, presenteia Lisa com um gatinho de aniversário. Alberto pede Estela em casamento. Diná recebe uma cesta de café da manhã. Para sua surpresa, descobre que foi Theo quem enviou. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previstos para entrar no Nestas respectivas datas. E aí E aí